Oi, pessoal! De novo estou aqui em uma sequência de vídeo, aproveitando pra gravar vários vídeos, porque, né, com duas crianças agora nesse momento na escola, mas nem sempre, né, eu posso estar gravando vídeo, porque eu posso ser que fique doente, tem que ficar em casa, então eu aproveito o momento pra poder gravar um pouco de vídeo pra vocês. Hoje, gente, eu vou falar um pouco sobre, antes de casar com italiano, o que você precisa saber? Hoje eu não vou falar sobre, né, que eu vejo muitos vídeos falando sobre se o italiano fede, sobre se os europeus fede, se não gosta de tomar banho, né, gente? Isso vale dependente a cada pessoa, né? A gente sabe que aqui é muito frio, não é igual a Bahia, de onde eu vim, né, que é bastante quente, que no inverno a gente usa até de camisa, anda de camisa regata, não é assim, entendeu? Aqui realmente é frio, né, então nem todos os dias eles tomam banho mesmo, mas não é chegar a feder, pelo menos meu marido não fede, né? Nem eu também, porque todo dia eu não tomo banho, né, no frio retado, né, então... Então, deixa eu falar pra vocês, o que é mais importante do que um banho, se fede ou se não fede, o que você precisa saber, né, mulherzinha, adolescente, antes de casar com italiano, você tem que se informar direito. Às vezes, eu tô falando só pra quem tá namorando, viu, gente, pra quem vai casar. Não tô falando pra quem já casou, não. Eu tô falando pra quem conheceu, quem tá conhecendo um italiano, eu vou ter que informar vocês disso. Antes de tudo, vocês querem casar, não é isso? Tá bom, tá certo pra casar. Mas antes disso, você tem que conversar com eles sobre a questão financeira. Isso é isso mesmo, é uma situação delicada, tem que saber como conversar, entendeu? Por quê? Alguns deles, não vou dizer todos, nem vou dizer muitos, nem vou dizer poucos, né, mas alguns deles, quando casam com uma mulher estrangeira, né, querem casar em separação de bem, não em comunhão de bem, em separação de bens. Porque, principalmente, se for pouco tempo de conhecido, né, ah, conhecer há pouco tempo, seis meses, nove meses, um ano, não é que dá muito tempo pra conhecer uma pessoa, né, até com vinte anos não dá pra conhecer, imagine, em pouco tempo. Então, pra segurar, vai dizer, vai que quer você aproveitar de mim, então vou me casar em separação de bem, cada um com o seu. Se você tem o seu feio com o seu, ele tem o dele com o dele, e acabou aí. Então, antes de você casar, você tem que ter essa conversa com ele. Qual é o modo que você, qual é o modo que você pretende que seja, entendeu? Tem que ser os dois de acordo, gente, não tem que ser só um. Porque depois, mais na frente, vai complicar a relação. O casamento vai ficar complicado. Eu anotei aqui pra não poder me esquecer, né. Segundo, você tem que saber que não é fácil, né, a distância. O Brasil e a Itália é muito distante. Não é como se fosse no Brasil, no sul do Brasil, no norte do Brasil, né. Então, você tá fora do continente americano, você tá indo pra Europa, é muito distante. Então, você vai ter que perceber, né, que a distância é grande. A saudade vai aumentar na sua família, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus amigos. Entendeu? De tudo pra passar um filme na sua cabeça, né. Um filme na sua cabeça passar. E aí, você tem que ter certeza do que é que você quer. Porque nem sempre você vai poder estar lá. Então, nem sempre você vai poder estar lá. Então, se você vai casar com um italiano, você tem que ter isso em mente. Que não é fácil a distância. A saudade vai bater a qualquer momento. Você vai se desesperar, você vai chorar. Eu chorei de saudade, sim. Né, mas, às vezes a gente tem que renunciar a alguma coisa, né. Então, é isso que acontece. O ponto é em relação à família dele, aos parentes dele. Pois é, gente. Então, eu vou dizer a vocês que não é fácil também casar com um italiano que tenha parentes. Muitos irmãos, né. O que acontece, gente? Vou falar pra vocês. Vou ser transparente pra vocês aqui, entendeu? Não vou dizer pra vocês que aconteceu comigo. Graças a Deus que não. Deus me colocou num bom casamento, um bom marido, né. Então, não vou dizer que acontecesse comigo. Mas, o que eu vejo, né. O que eu escuto de amigas, de amigos, de amigos, de amigos. Chega até mim, né. Até a mim. Sobre, é... Ah, porque os parentes dele não gostam de mim. Entendeu? As irmãs deles não gostam de mim. Os irmãos não gostam de mim. Não vão com a minha cara. É... A sogra não gosta de mim. O que acontece? Muitos... Eu não vou dizer muitos, né, gente. Porque também eu vou estar exagerando. Mas, você pode cair em uma dessas mãos erradas, né. Infelizmente. Tipo... Cair em uma família errada. Ou seja, que não vai com sua cara. Que não gosta de você. Entendeu? Pelo fato... Ah, porque isso também acontece no Brasil. Acontece. A maior diferença é que você, ela é brasileira e eles também brasileiros. Tá tudo junto. Diferente de... Tá no meio de um povo italiano. Que já é diferente. Entendeu? Então, vocês estão com... Lidando com família italiana. O que acontece com a família italiana? Alguns deles não aceitam estrangeiro. Essa é a realidade. Entendeu? Estrangeiro é visto como... Que só quer se aproveitar. Não quer trabalhar. Quer depender do marido. Entendeu? Só quer dinheiro. Essa é a realidade, gente. Estrangeiro. Visto por italiano. Estrangeiro ainda mais. Tipo, Sudamérica. Né? Algumas partes da Europa. A Aromania. Entendeu? Tem alguns países pobres. São considerados principalmente assim. Os povos interesseiros. Essa é a realidade. Entendeu? Então, muitos deles não aceitam. Se for pessoas ainda que sejam negros, né? Ainda talvez tem alguns que, né? Olha ainda com mal cara ainda. Porque, ah... Não tinha gente pra encontrar melhor não. Não tinha italiano que prestasse melhor não. Entendeu? Então, essa é a realidade. Então, se você vai casar com italiano, você tem que entender que nem sempre você vai ser bem aceito pela família dele. E você vai sofrer muito por isso. Por quê? Fala um modo de você. E muitas vezes, sabe o que acontece? O pior é que eles ainda ficam do lado da família do que do lado de você. Que você tá sozinha aqui. E ainda fica do lado só. Entendeu? Deles. Do que de você. Pode acontecer isso. Então, você tem que estar ciente. Se você quer casar com italiano, você poderá sofrer com isso. Então, conheça bastante a família. Conquiste a família primeiro. Entendeu? E depois aí você casa. Agora eu vou dizer outro ponto muito importante. Esse é um ponto mais, mais, mais importante. Que eu anotei aqui, que eu achei muito principal. É sobre filhos. A maioria das mulheres que querem casar, né? A gente casa pensando em ter uma família. Em ter filhos. Mas nem sempre acontece isso. Algumas querem ter filho, mas os maridos não querem. Uns por causa da idade, que é muito avançada. Tipo, a partir de 45 anos, 50 anos. E eles não querem mais filho. Essa idade, tá cansada. Entendeu? Não querem ter dor de cabeça com crianças. Então, gente, o que eu aconselho? A vocês, mulheres, que estão perdendo casar com italiano. E que não conversou ainda sobre isso. Que tenha uma conversa antes de casar. Que vocês pensem direito se vocês querem casar. Entendeu? Sabendo que ele não quer ter filho. Aí tudo bem. Não adianta que você não vai conseguir mudar a mente de ninguém. Porque a mente de ninguém muda. Você tem um pensamento? Então, ninguém tira daquele pensamento. Você quer ter um filho? Ninguém tira da sua mente que você quer ter um filho. A mesma coisa será eles. Se eles não querem ter filho, não adianta que você vai lutar. Vai fazer o que quiser. Mas não vai conseguir. Porque eles não querem. Quando um não quer, dois não brigam. Não é assim? Então. Então, eu aconselho a você ter uma conversa séria com seus parceiros. Com seu companheiro. Entendeu? Seu namorado. E pergunta assim. Diz que não. Que ele não quer ter um filho. Agora, você quer casar com ele. Porque você quer vir morar na Itália. Entendeu? E não tá nem ligando se você quer ter um filho. Se você quer ter um Cristo e uma família. Que é só porque quer vir pra Itália. Pra pegar um documento. Pra ficar aqui na Itália. Aí, tudo bem. Entendeu? Aí, você. Casa. Faz o que você quiser. Sabendo que depois você pode ter as consequências. Então. Eu aconselho que antes de tudo. De você vir pra cá. Você tenha uma conversa séria com seu marido. Então. Preste atenção em tudo que eu falei. Sobre cada um desses pontos aqui. Pois é. Converse sobre ele. Sobre essas coisas. E aí, tome a decisão séria. Entendeu? Porque depois possa ser. Eu também não sei, né? Mas pra mim, casamento é pro resto da vida. Mas, às vezes, a gente possa ser que aconteça alguma coisa que, né? Ao longo do percurso, acaba separando. Mas, né? Casamento é pra toda a vida. Entendeu? Então, preste atenção no que você vai estar escolhendo. No que você vai estar entrando. Tá bom? Então, pessoal. Isso é tudo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Quem não são inscritos, se inscreva no canal. Um beijo no coração. Que desabençoe a todos vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.